Feliz Natal! E agora, tem mais um musical? Dá pra fazer mais um, diretora? Dá pra fazer mais um musical? Dá tempo? Dá pra chamar mais um musical aqui pra participar do nosso Natal? Tá, vamos lá, então vamos botar mais música na conversa? Eu quero mandar um beijinho, tá aqui com a gente, depois vou lá dar um beijinho carinhoso nele, o Felipe Matheus Tá aqui com a gente, não é? Que é o nosso apadrinhado, tá aqui conosco É apadrinhado pelo Osmar, pelo Omar, pelo Felipe, é o afilhadinho de todos nós aqui, né? É apadrinhado por, acho que por muitos espectadores, né? Por todo o programa, evidentemente, por muitos espectadores E obrigado você que já contribuiu com o Felipe Matheus, obrigado pela contribuição Mas ainda falta um pouquinho daqueles 80 mil que a gente tá tentando arrecadar pro Felipe Matheus Fazer a sua cirurgia lá na China E daqui a pouquinho nós vamos passar o número da conta bancária Quem sabe hoje não seja um dia próprio pra baixar aquele espírito de solidariedade em você E aí você acaba ajudando o nosso amiguinho Felipe Matheus, viu? Pode ter certeza que você vai ajudá-lo e vai ser ajudado também, quem sabe um dia, né? Nós vamos encerrar o nosso programa agora com um Papai Noel um pouco mais sério do que aquele ali, ó Olha só a cara daquele Papai Noel mal acabado Dá uma olhada o que ele veio fazer com o nosso elenco aqui, que não foi nada legal, viu? Então nós vamos, ô Priscila, Mari, por favor, venham aqui, por gentileza Venham aqui e queiram ajudar esse bom velhinho Porque agora o encerramento do nosso... Vai ajudar, por favor, pode ajudar, pode ajudar, por favor Porque agora o encerramento do nosso programa será uma verdadeira festa de Natal Música DJ Alex Carioca e que entre o bom velhinho vem pra cá, vem pra cá Obrigado, gente, obrigado pelo carinho Eu desejo a você Feliz Natal Eu gostaria de convidar aqui pra fazer parte comigo agora no encerramento dessa festa Uma pessoa muito especial pra minha vida Vem pra cá, gostaria de convidar a Daniela e minha esposa Vem aqui, vem aqui pra encerrar Eu só não chamo a pequenininha porque ela tá bem sossegadinha descansando Mas vem pra cá Porque juntamente com esse elenco maravilhoso Que esteve conosco durante o ano todo Teve com você aí de casa É... De todo o Brasil Durante esse ano que pra muitas pessoas foi um ano difícil Foi um ano de muita luta, talvez pouca vitória E pra outras pessoas, talvez um ano de muita vitória e pouca luta Então que continue sendo bom pra todos O importante é que nós consigamos vencer Unidos e sempre pensando no próximo É... Que você não seja egoísta E saiba que na sua frente, do seu lado, nas suas costas E onde quer que você ande Existem pessoas que precisam de você, viu? Feliz Natal Receba os aplausos de todo o nosso elenco Vem pra cá, carioca Vem pra cá, bota a música E vem aqui Porque agora o programa do Jacaré Encerra com esse tema de Natal Maravilhoso Feliz Natal Todos juntos, vai Todos juntos Feliz Natal Feliz Natal, Brasil Feliz Natal Vem Sandra, vem pra cá Nossa diretora, vem aqui Isso, vem pra cá Vem pra cá, Simone Juliano A você Que aparece pouco O nosso diretor Eduardo Fraceto Feliz Natal Então é Natal Então é Natal Então é Natal Vem cá, vem cá Vem cá Feliz Natal, Brasil Tchau Souberam o que é o bem E então é Natal Para o branco e pro céu Para o pobre E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo E então é Natal E o novo também E seja feliz que Souberam que eu dei A quem ama 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 E nasce outra vez A quem ama 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 O ano termina E nasce outra vez Então é Natal Feliz Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor Do amor como um todo Então Então Bom Natal Bom Natal Do amor Do amor Do amor